amanhã a gente vai estar visitando vocês Maurício que é um prazer grande ter você aqui no nosso programa de energia que é seu também, o programa por enquanto Unesp e como eu te disse, eu queria que você antes de começar para Valer, se apresentasse saiba como é que se forma o Maurício beleza? Manda bala Maravilha, muito obrigado boa tarde a todos, os colegas que estão acompanhando, aqueles que vão ver eventualmente depois essa gravação Gonçalo, é um prazer enorme estar aqui participando, eu fugi por falta de agenda do ano passado desse seminário mas agora felizmente deu certo, pessoal rapidamente sou natural do Rio Grande do Sul minha formação básica minha família é de origem do interior então, pequenos produtores lá no Rio Grande do Sul já desde o início tinha uma vocação um pouco para essa área de agronomia fiz um técnico em agropecuária lá quando tinha 15 anos saí de casa e depois o caminho natural parecia ser agronomia então, cursei agronomia lá no Rio Grande do Sul num campus da Universidade Federal de Santa Maria numa cidade pequena chamada Frederico o Beto Fallen era um curso novo um desafio novo mas foi assim simplesmente demais quando se trabalha com pessoas motivadas independe muito do lugar da estrutura no meio do caminho cursei administração pela Federal de Santa Catarina também levei os cursos com comitantes acabei a graduação ingressei no mestrado em agronomia agricultura e ambiente também pela Federal de Santa Maria lá no Sul tive a oportunidade de trabalhar um pouco com essa visão de espacialização das propriedades do solo usando um pouco de geostatística entendendo então essa variabilidade espacial e depois mudei para Piracicaba então está completando completou 10 anos agora em 2013 eu mudo para cá para fazer meu doutorado dentro do programa de solos que hoje eu sou professor então eu vim para cá fui orientado pelo saudoso professor Carlos Clemente Serri pai do professor Ado Serri que vocês já conheceram era uma pessoa assim espetacular porque prêmio Nobel junto com o IPCC altíssimo nível então eu tive o privilégio de ser um dos últimos orientados dele assim conviver com ele discutir muita coisa bacana fui para os Estados Unidos fiquei um tempo no USDA lá tido uma oportunidade única de começar a trabalhar com ferramentas de saúde do solo de avaliação de saúde do solo fiquei simplesmente com o time que definiu os conceitos né então puxa eu fiquei assim no lugar certo na hora certa até hoje tenho um contato forte com o time de lá retorno faço finalizo doutorado faço exatamente dois anos de pós-doutorado no grupo do SER aí pelo SENA pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura na temática de cano e açúcar então aqui é um curso de bioenergia estou bem familiarizado com isso e quando exatamente no dia depois que acabou meu doutorado eu ingresso como professor aqui na Exalc meu único concurso felizmente deu certo ingresso aqui na Exalc como professor em abril de 2018 então completou cinco anos agora faz um mês já como docente aqui do departamento no departamento a minha missão é a seguinte bom o departamento aqui é bastante reconhecido tradicional tem colegas das mais variadas áreas básicas que são referências do Brasil e do mundo então aonde que eu vou me encaixar no departamento que já está pronto e se criou uma vaga no meu concurso de alguém que vinha para integrar esse conhecimento de solos então uma área um pouco mais transversal de manejo e de saúde do solo ou qualidade do solo que basicamente visa integrar colegas da parte química com a parte física com a parte biológica com sustentabilidade então essa é a minha linha de atuação aqui no departamento criei uma nova disciplina que se chama qualidade do solo poderia ser saúde também e a partir de então tenho desenvolvido uma série de projetos alguns bastante interessantes assim grandes nessa linha de indicadores de saúde do solo serviços ecossistêmicos mais recentemente botando o carbono no centro da agenda então avançando com projetos grandes em colaboração com a própria Shell e outras companhias e como o Gonçalo falou tive o privilégio de ser convidado por ele para nós participarmos também nesse programa Brave Gonçalo algo que promete ter um impacto que talvez nunca foi visto ainda o tamanho da expectativa e do comprometimento dessa equipe com esse programa então dentro dessa iniciativa talvez eu conseguir ajudar um pouco na parte de solos que é o nosso dia a dia e finalmente para parar de falar nós acabamos de lançar um centro aqui se chama em português Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical a sigla é C-Carbon e esse centro está sob coordenação do professor Serra e minha e é um centro que está financiado também pela FAPESP na linha CEPID então é um centro ligado à reitoria da Universidade de São Paulo e tivemos a graça de ser financiados também pela FAPESP então saímos com um recurso bastante importante já de cara um centro para longo prazo no mínimo cinco com probabilidade de renovar por mais três e mais três e a partir daí o centro ser algo autônomo independente da própria FAPESP então estamos trabalhando nisso assim diariamente hoje mesmo tinha reunião do conselho gestor e é algo muito grande assim nós imaginamos colocar colocar o nosso estado a nossa universidade né mas o nosso estado e o país na vitrine nesse assunto carbono ou agricultura de baixo carbono principalmente nos trópicos então é a nossa linha de atuação agora nos próximos anos desse centro também eu sou diretor científico então temos bastante trabalho com certeza Gonçalo muita interação muita muita nos próximos próxima década ou mais eu estou muito animado com tudo isso que tem acontecido mesmo em cinco anos muito rápido mas é assim né é uma bola de neve que a coisa vai andando Gonçalo acho que é isso dando um panorama geral então Maurício você já está como associado né ainda não cara tem isso para fazer esse ano ainda genial bonito demais ver uma carreira como a sua bonito demais é um exemplo fantástico e só para comentar vocês já entraram jogando pegamos uma cumbi lá com o Cimatec rodamos o sertão vocês com a picareta na mão olhando o perfil de solo aprendemos demais com vocês foi já começaram jogando fantástico nós temos que fazer mais vezes fantástico muito bom pessoal o que eu preparei hoje para vocês aqui e nós temos aí cerca de uma hora Gonçalo comentou comigo para conversarmos aí nós podemos vou tirar a tela aqui deixar vocês um pouquinho do lado vamos conversando aqui vou fazer uma apresentação e depois eu acho não sei bem certa dinâmica depois nós abrimos para pergunta de minha parte pode ser um bate-papo bem informal porque a ideia é trocar um pouco de experiências posso dar início aqui Gonçalo? manda bala com você manda bala pessoal o título aqui é uma até uma ideia de provocação eu sei que vocês estão em um programa de bioenergia e talvez essa parte de solo seja algo específico dentro do todo que vocês tem de abordagem ao longo do curso eu queria mostrar rapidamente um pouco dessa interação da importância do solo vender o meu peixe aqui afinal do departamento de solos e a relação com grandes questões que todos vocês estão envolvidos como por exemplo segurança alimentar ou energética e combate às mudanças climáticas deixa eu ver se vai passar o slide aqui a primeira pergunta que nós temos que eu gostaria de fazer é se essa área é promissora essa área de saúde do solo e se isso realmente importa para alguma coisa para nós investirmos aqui uma hora de conversa e tempo de todo mundo então essa é uma pergunta que eu me faço diariamente são perguntas que eu me faço diariamente para tentar me manter relevante na pesquisa vamos tentar entender se essa é uma área promissora soil health pessoal o solo Tiago Osório Ferreira deve ter falado um pouco sobre isso o solo está no meio de uma série dos grandes compartimentos que nós temos no planeta ele está nessa interface entre a litosfera que é o material de origem deixa eu botar o pointer aqui que é o material de origem forma-se solo lixivia elementos químicos com a hidrosfera o solo é extremamente importante nessa questão de ciclo hidrológico entra água sai água do solo por evaporação entra por infiltração obviamente com a biosfera então as plantas dependem de elementos químicos que vem do solo o solo depende dessa parte orgânica que vem da planta dos animais então existe uma relação de troca fundamental aqui e finalmente nós nos últimos anos estamos buscando entender um pouco mais a relação com a atmosfera como que o solo pode mediar processos importantes com a atmosfera como essa troca de energia e emissões de gases então puxando sua perspectiva de alguém doutor em ciência do solo o solo está no meio de tudo isso ele é super importante eu quero que vocês fiquem com essa mensagem hoje aqui ele é super importante porque ele ele tem essa conexão direta e finalmente nós nós habitamos esse planeta e nós temos uma influência direta em todos os compartimentos nós chamamos isso de antroposfera então baseado nisso como é que nós impactamos o solo e como é que esse solo impacta os outros componentes é um pouco dessa nossa atuação aqui dentro dessa temática de saúde do solo e serviços ecossistêmicos relacionados ao solo a má notícia de tudo isso que vocês também já devem estar cientes é que o solo está ameaçado e muito ameaçado um problema de degradação generalizada no mundo inteiro essa é uma capa de alguns anos atrás da revista Science que bota e tem esse mapa assim como uma forma de ilustração que tem problemas de degradação em todo o mundo aqui alguns exemplos mas em todo o mundo nós temos algum fator que causa degradação do solo seja contaminação por algum tipo de poluente seja perda de carbono perda de diversidade compactação de solo desbalanço de elementos químicos acidificação do solo selamento superficial por avanço de cidades ou por avanço industrial então temos uma série de fatores as Nações Unidas elencam nove como principais basicamente esses que eu comentei com vocês então essa é a má notícia e aí nesse último relatório da FAO que é a organização de comida e agricultura o braço da ONU nessa parte estima nesse último relatório de 2015 cerca de um terço dos solos em algum grau de degradação isso é muita coisa né um terço do planeta tem algum problema de degradação de solo pensando nisso e cientes de que o solo é algo super importante para tudo o que nós fazemos e consumimos no planeta o solo passa a ser centro de uma série de agendas técnicas agendas científicas e também agendas políticas em várias escalas tanto numa escala global e eu vou dar alguns exemplos todo dia cinco nós celebramos o dia mundial do solo fizemos eventos e esses eventos estão distribuídos em todo o planeta ano passado nós mesmos fizemos aqui no meu grupo existe um braço então das nações unidas que é o Global Soil Partnership que lidera essa agenda estamos na década internacional do solo fomentada pela união internacional de ciência do solo o solo é protagonista também dentro da agenda da década da restauração de ecossistemas que as Nações Unidas lançaram final de 2021 até 2030 então como é que você vai pensar em restaurar um ecossistema se você tem um solo degradado então é óbvio que é um elemento chave nessa história e como eu disse mais recentemente dentro desse painel ou dessa agenda de mudanças climáticas cada vez mais se reconhece o papel do solo como um grande mediador desse processo o solo pode ser fonte ou pode ser um dreno do carbono atmosférico depende muito da nossa atuação sobre isso imagino que o professor Serri enfatizou isso aqui na sua fala lembro que eu comentei com o Gonçalo numa das primeiras reuniões poxa o solo é o maior reservatório terrestre de carbono ele tem ele consegue estocar nessa camadinha de 30 centímetros que fica até didático de ver até o final aqui da escrita ele tem basicamente a mesma quantidade de carbono que se tem na atmosfera e tem basicamente duas vezes mais carbono que nós temos acima do solo considerando vegetação rasteira floresta e animais a biosfera como um todo se nós considerarmos um metro de solo até aqui nós temos cerca de duas vezes a quantidade de carbono da atmosfera e três a quatro vezes a quantidade de carbono da biosfera então um compartimento tão grande é óbvio que ele tem um papel importante tanto para o bem quanto para o mal se nós degradarmos ele ele vai emitir muito carbono para a atmosfera e vai piorar o processo de aquecimento global se nós fizermos alguma prática conservacionista vai aumentar o sequestro de carbono como por coincidência dá para ver aqui nessa fotografia um incremento de carbono de cima para baixo essa coloração mais escura é carbono e está vindo aonde? da decomposição das plantas e das raízes que vai acumulando e vai enriquecendo esse perfil ao longo dos anos bom isso então climaticamente o solo tem sido muito muito importante e tem gerado uma série de trabalhos e de estudos nós participamos aqui da iniciativa Solos Vivos das Américas lideradas pelo Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura o ICA produzimos um documento que foi entregue aos 34 ministérios da agricultura para orientar nessa parte de carbono e de saúde do solo produzimos final de 2021 e agora estamos preparando um outro documento para apresentação na COP28 já foi apresentado a 27 em Charmel Sheik no Egito agora será reapresentado uma atualização na 28 em Dubai e finalmente iniciativas locais como esse centro que eu acabei de comentar no início da minha fala então tudo isso são agendas que permeiam o solo talvez quem não é da área não está tão atento a tudo isso mas tem muita muita iniciativa de novo técnica científica e política por trás desse assunto eu fiz um exercício eu sempre faço essa é uma atualização de março já não está tão atualizada mas acho que é útil porque eu bloqueei 2022 aqui como é que está o avanço científico nessa área de saúde do solo nós vemos então cerca de 23 mil artigos científicos que na plataforma Scopus que usam a palavra soil health ou soil quality no título no resumo nas palavras chaves veja o crescimento exponencial nos últimos anos dessa área e aí quando a gente faz um recorte temporal em uma década pessoal cerca de 73% 75% do conhecimento foi produzido então eu falei que eu estou há 10 anos aqui em São Paulo estudando esse assunto nesse período foi produzido 17 mil artigos ou seja 75% do conhecimento da área então é muito muito nova e relevante cerca de 2 mil 2 mil artigos por ano sendo produzidos no mundo todo um recorte menor de 5 anos 50% na meia então a taxa é ainda maior nos últimos 5 anos a taxa de crescimento é ainda maior então não tem nem como projetar daqui 5 anos como é que vai ser os avanços que nós temos nessa área e nós temos contribuído um pouco com isso o Brasil é o quarto país que mais publica nessa área mais gera conhecimento científico é difícil uma outra área que o Brasil é top 5 top 10 top 10 e aqui nós estamos quarto lugar atrás de Estados Unidos China e Índia Estados Unidos criou os conceitos China e Índia tem um volume de pesquisadores que transcende qualquer número que nós podemos ter no Brasil fazendo esse mesmo recorte para o Brasil então que nós somos quarto lugar publicamos 1500 artigos somos quarto lugar e o recorte temporal é basicamente o mesmo pessoal 75% em 10 anos 50 48 50% em 5 anos o que que isso me me traz de reflexão é que nós estamos seguindo a trajetória global o Brasil óbvio com uma magnitude menor segue esse crescimento global e temos liderado uma série de propostas de ferramenta de conceitos de índices e por isso então temos até uma certa relevância mundial nesse assunto bem então é uma área nova se nós pegarmos botássemos no Google aqui soil health ou em português mesmo qualidade do solo e botássemos outro termo fertilidade do solo que é um termo antigo vocês vão ver que o número é três vezes maior de qualidade do solo então é uma área que tem se falado muito tem se projetado muito em cima dessa e o que que é essa tal de saúde do solo o conceito mais simples é esse uma capacidade continuada ou contínua do solo como um ecossistema vivo e é isso que dá o caráter saúde do solo porque ele é vivo tem um quarto da biodiversidade do planeta no solo é a capacidade que esse solo tem de funcionar ou dele executar funções então quais funções são essas eu aqui categorizei em três grupos depois eu mostro mais detalhado uma função de produtividade biológica então das plantas essa é a principal função que nós vemos no dia a dia um meio de crescimento de plantas uma função ambiental que é de regular esses fluxos com atmosfera e também com água é um filtro natural o maior filtro que existe é o solo e finalmente tem uma interação grande com a nossa própria saúde talvez vocês saibam mas a grande maioria do insumo para antibióticos que nós temos hoje a origem é organismos que vêm do solo e outras relações que nós poderíamos estabelecer tem uma relação muito um estudo muito impactante da África que mostra solo pobre em termos de nutriente gera planta pobre nutricionalmente e isso tem uma relação direta com desnutrição da população local nós aqui temos a felicidade de ir no mercado e comprar uma diversidade de comida e suplemento e tal mas em países em regiões um pouco mais pobres depende basicamente de grãos alimentação é grão e aí há uma relação direta da saúde do solo da qualidade desse solo com a qualidade do alimento e também a própria saúde das pessoas então a palavra chave aqui pessoal é multifuncionalidade o solo é um meio multifuncional ele tem várias funções e essas funções são avaliadas normalmente pela integração de propriedades químicas físicas e biológicas que são dinâmicas sensíveis às alterações de uso e manejo então por exemplo lá no projeto Brave que o Gonçalo programa que o Gonçalo lidera aí com maestria para nós entendermos se esse solo está funcionando melhor ou pior se ele está mais ou menos saudável nós propusemos em um momento oportuno vamos fazer uma série de medidas sob o ponto de vista químico físico e biológico para entender esse solo de uma maneira mais completa mais integrada como um sistema não como uma peça desse sistema então vamos fazer essas avaliações de maneira integrada e aí tem esse infográfico que é genial da FAO em alusão ao ano internacional do solo 2015 que mostra essas múltiplas funções um meio onde nós produzimos comida bioenergia fibra ele sequestra carbono ele é um meio onde ele ele filtra descontamina água por exemplo regula o clima cicla nutrientes é habitat para um quarto da biodiversidade do mundo regula enchentes é só ver em São Paulo capital dá uma chuva alaga porque não tem infiltração de água no solo é aquele selamento superficial então e bom e fonte é matéria prima para a indústria de cosmético farmácia construção civil e é uma herança cultural nossa também bem sabendo de tudo isso um outro infográfico genial que eu considero é esse elaborado pelos colegas lá da Europa o Pete Smith é o principal autor aqui nós temos uma boa interação com ele eles colocam o solo no centro pensando como que o solo pode ajudar nessas grandes metas de desenvolvimento sustentável que nós temos 2015 e 2030 2030 está chegando como é que nós podemos atacar isso e aí infelizmente fica um pouco pequeno talvez para vocês verem mas está a referência aqui depois eu vou tentar explicar e dar um exemplo em verde estão aquelas funções do solo então produzir biomassa filtrar água biodiversidade carbono e tal então são as funções em cinza são os serviços ecossistêmicos ou seja aqueles benefícios que nós conseguimos obter a partir do ecossistema e aqui influenciado pelo solo e finalmente então as bolinhas verdes dão uma ideia de qual função sustenta cada serviço e as bolinhas cinzas indicam quais serviços são fundamentais para cada uma das grandes metas ou objetivos eu vou dar um exemplo ou dois exemplos aqui para vocês uma função produzir biomassa um serviço prover comida energia fibra uma meta acabar com a fome então esse é o link direto então a meta número dois aqui zero uma função atuar como um reservatório de carbono seis um serviço regular o clima oito uma grande meta treze climate action todas as ações relacionadas a combate a mudanças climáticas então está aqui o número oito que faz essa conexão então dá para ficar um bom tempo debatendo todos esses links depois Gonçalo até posso mandar o artigo se alguém tiver mais interesse para combinar para explorar essas relações mas é interessante porque talvez muitos de vocês não tinham visto por essa perspectiva e essa mesma perspectiva daqui a pouco pode ser feita Gonçalo com uma matéria prima de biomassa e outros grandes componentes que nós temos aqui bioenergia está no centro como é que bioenergia consegue impactar todas essas grandes metas com base nisso aterrissando um pouco para a área agrícola eu costumo dizer o seguinte como é que nós conectamos isso com segurança alimentar e mudanças climáticas essa saúde do solo ela é fundamental é esse equilíbrio químico físico biológico ela é fundamental para que a planta expresse o seu máximo potencial genético expressão do genótipo o ambiente não pode atrapalhar isso Gonçalo que é o craque nisso depois ele me corrige uma vez que você dá essa condição ambiental e aqui eu estou focando de solo você gera uma oportunidade que as plantas crescidas nesses ambientes se tornem mais resistentes e resilientes aos fatores aos estresses químicos desculpa estresses tanto bióticos como estresses abióticos por exemplo uma estiagem um ambiente mais com restrição hídrica e isso gera em última instância possibilidade de ter uma produção maior e também o que é mais o que é tão importante quanto uma estabilidade produtiva maior ao longo do tempo olha esse exemplo ilustrativo aqui quando eu tenho uma condição favorável de clima a produção num solo saudável num solo menos saudável vai ter uma diferença é óbvio que vai ter nós vamos atingir as altas produtividades aonde nós temos um solo mais saudável mas o clima colabora inclusive num solo um pouco mais degradável agora a grande jogada está aqui em condições desfavoráveis aí a diferença entre um solo saudável e pouco saudável é muito maior e nós temos o gap de produtividade a distância muito mais amplificada isso é teórico pessoal quer ver na prática como isso funciona olha um estudo que os colegas o colega lá o Jackson Fiorin e o João Marco Horácio fizeram no Rio Grande do Sul numa dois anos atrás três anos atrás num ano de estiagem o Rio Grande do Sul passa três anos seguidos por estiagem já está virando o novo nordeste então só que eles não estão diferentes do nordeste Gonçalo o Rio Grande do Sul não é preparado para isso então uma estiagem muito mais simples é muito mais impactante lá olha essa diferença de eles tiveram um levantamento em muitas propriedades olha a diferença de produtividade média de propriedades onde os talhões tinham alta baixa qualidade comparado com alta qualidade estamos falando de um terço de produtividade de diferença em sacas de soja aqui que também a bioenergia estão falando em 14 sacas de soja veja o preço da soja agora baixou um pouco chegou a 200 reais por saca olha o impacto disso em dinheiro em renda para produtor então isso aqui no Rio Grande do Sul local um estudo técnico conduzido pela CCGL aí tu vai para a literatura em 2022 eu adorei que saiu esse paper numa grande revista Nature Client Change na China e olha o título qualidade do solo aumenta ambos produção das culturas mas também aumenta a resiliência a mudanças climáticas nós sabemos o crivo desse tipo de revista é bastante criterioso não vou dar muitos detalhes mas eles testaram eles fizeram um grande trabalho aqui com milhares de dados 14, 15 mil dados e com trigo milho e arroz e concluíram assim algo como nós mostramos que solos com alta qualidade reduzem a sensibilidade da produtividade das culturas das variações climáticas a variabilidade climática levando a um aumento de produtividade 10% em média e um aumento da estabilidade produtiva 15% reduzindo o desvio ao longo dos anos da produtividade ou seja a prática batendo com a teoria desculpa e aí eles colocam no paper um infográfico muito interessante que é o seguinte as linhas sólidas aqui é um intervalo de clima atual nesse clima atual solos com melhor qualidade representados em vermelho tem uma tem uma variação de produtividade solos piores em azul tem uma variação também maior que o solo melhor agora num cenário futuro de mudanças climáticas o solo de alta qualidade mais saudável vai ter uma variação maior que o cenário atual mas a maior variação vai ser no solo de baixa qualidade aqui nos solos que são poucos resilientes a esses efeitos Maurício desculpe interromper quando você fala assim esses solos que eles caracterizam com alta qualidade baixa qualidade quais são os parâmetros principais para essa definição perfeito Gonçalo depende um pouco o estudo nesse caso aqui eles fizeram uma avaliação considerando não muitos parâmetros você tem uma fragilidade nesse estudo é esse eles caracterizaram com base no que eles tinham que era teor de carbono que era a questão química do solo se estava tinha uma fertilidade química adequada ou não e fisicamente tinha um grau de erosão e compactação menor ou maior então são parâmetros bem técnicos assim mas não usaram muitos parâmetros porque eram muitas áreas então eles usaram algumas proxies para chegar nessa categorização de solo de melhor ou pior qualidade coisas que nós podemos fazer de maneira muito não vou ser arrogante mas assim dependendo da magnitude do projeto fazer de maneira bastante mais detalhada isso acho que o nosso know-how permite fazer isso o único erro desse gráfico pensando em futebol e pensando em sul do Brasil é que nunca o vermelho vai ser melhor do que o azul porque o Grêmio jamais vai se comparar ao internacional aqui a única coisa se eu pudesse fazer uma nota de correção desse paper era a sugestão que eu faria mas enfim a conclusão final é que esses dados mostrando que o aumento de qualidade do solo é uma estratégia efetiva tanto numa escala regional quanto inclusive global para produzir mais para garantir essa segurança alimentar num planeta que está mudando o seu clima e ela é fundamental então o solo é um caráter fundamental um elemento para o que nós chamamos de climate smart agriculture ou uma nature based solution relacionada a tudo isso então pronto acho que já conseguimos perceber como como que esse componente ele se relaciona e qual é a relevância dessa saúde do solo num contexto mais macro do que simplesmente ir lá e abrir uma trincheira e olhar para o solo como é que nós avaliamos tudo isso puxa não dá para ir lá no solo e fazer e dizer assim até dá mas em via de regra não tem um parâmetro que diz isso é saúde do solo isso que o Gonçalo perguntou nós usamos indicadores como um médico faz com a nossa própria saúde ele nos pede uma série de exames quanto mais exames melhor é o diagnóstico quanto mais indicadores de forma assertiva melhor esse diagnóstico e aí hoje Gonçalo não vai dar tempo de explorar eu poderia fazer uma apresentação só sobre esse slide como é que nós fizemos para avaliar de fato no campo existe três etapas uma é selecionar os indicadores no escritório aí selecionamos os indicadores que nós vamos medir aí vamos para o campo medimos ou levamos para o laboratório aí depois com os dados nós temos que interpretá-los interpretar no seguinte sentido se eu encontro um valor lá eu vou lá para para Conceição do Coité e faço uma avaliação de carbono encontro 15 gramas por quilograma talvez tu comunica até com alguém técnico mas que a grande maioria isso é incomunicável esse número o que significa é bom é ruim é médio é ótimo é o máximo é o mínimo então existe uma série de curvas e algoritmos que nós usamos e estamos desenvolvendo para interpretar esses indicadores dentro da realidade de cada local isso é importante dizer porque nesse exemplo que eu dei talvez pegar um solo mais arenoso um solo quartizarene para o lado de Conceição do Coité tem um limite que é máximo agora pegar um solo argiloso de Vacaria Rio Grande do Sul uma região fria e de altitude o nível é outro mas não significa que aquele valor máximo lá no Nordeste é ruim ele é ótimo para a situação de clima de solo de relevo daquela daquela região então é esse tipo de cuidado na interpretação que nós temos sempre usando esses algoritmos e curvas de interpretação e finalmente nós aglutinamos isso integramos um índice que nós chamamos de índice de saúde do solo que aí sim é uma ferramenta de comunicação mais poderosa é difícil de falar com um produtor com algum gestor público inclusive olha o teu solo tem 15 gramas por quilograma de carbono tem duas minhocas por metro quadrado tem uma densidade de 1.1 metros cúbicos por megagramas por metro cúbico ou seja é muito técnico isso agora se eu falar assim olha essa área tem variando de 1 a 100 ela está funcionando a 45% e essa área está funcionando a 90% do potencial máximo qualquer um entende qualquer se comunica muito mais fácil inclusive nós fizemos um trabalho pessoal final do ano passado para um grupo maior grupo investidor de terra do país e é um grupo global que usou essa métrica de índice de saúde do solo para se comunicar com investidores dizendo assim olha nós compramos uma terra que está com índice de 45 e vamos vender essa terra agora está com índice de 80 90 então nós valorizamos o capital e a partir daí faz sentido cobrar mais pelo valor da terra então veja que tipo de aplicação diferente também dá para ter enfim posso fazer uma pergunta rapidinho por gentileza Cláudia nesses indicadores você sempre tem tipo como na medicina os valores de referência tipo assim o solo lá em Conceição do Coité por natureza já tem menos minhocas do que em Rio Grande do Sul porque é mais avenoso mas no mínimo ele tem que ter isso aqui por referência de diversos testemunhas que você mostrou que você tirou ele deve ter isso isso é considerado bom para a área o alumínio tem que estar dentro dessa range se está acima se está baixo está ruim também de onde você captura toda essa massa de dados para todas as regiões excelente pergunta Cláudia e não é fácil se fosse fácil você já saberia a resposta é o seguinte tem várias estratégias para isso nem todos os indicadores estão muito claros esses valores de referência nesses casos quando é um indicador mais novo em algumas regiões com poucos estudos nós normalmente coletamos uma área de referência também por exemplo uma área de vegetação nativa que teoricamente está em equilíbrio e tem um solo saudável então essa é uma estratégia mas nessas ferramentas infelizmente eu tirei uns 10 slides que estavam aqui no meio por causa do tempo já estou adiantado aqui mas nessas ferramentas que nós usamos eu trouxe uma ferramenta dos Estados Unidos e adaptei para cá publicamos já 20, 30 artigos nós consideramos isso essa questão de clima solo vegetação método analítico relevo tudo isso entra em consideração para chegar nos valores ótimos então já temos um uma boa um bom entendimento quanto a isso mas estamos sempre refinando sempre refinando eu tenho uma doutoranda agora mas para você propor vou voltar um pouquinho para você propor uma curva você tem que ter muitos dados para pegar essa amplitude do semiárido ao úmido do frio ao quente do solo arenoso ao argiloso em 10 anos eu fui juntando dados aqui fui trabalhando e tal fazendo experimentos teses dissertações ainda não é muita bagagem mas já e agora num projeto grande que nós estamos participando nós conseguimos um banco bem importante de dados e aí eu tenho uma doutoranda trabalhando em fazer uma ferramenta 100% nacional com as curvas 100% nós e aí tem dados do Ceará até o Rio Grande do Sul abrangendo assim uma amplitude bem importante e a ideia é lançar essa ferramenta aí talvez em 24 agora os algoritmos por indicador e formar essa ferramenta nacional nossa que dá uma contribuição efetiva nesse contexto não respondi muito Cláudio mas sim nós temos uma preocupação quanto a isso e tem estratégias para levar isso em consideração que é fundamental senão nós estamos sendo incoerentes botando todo mundo no mesmo saco aqui e na verdade nós chamamos isso de qualidade do solo permanente ou inerente tem coisas que são inerentes do processo de formação do solo e outras que são dinâmicas de uso e manejo então temos que considerar as duas aqui bem só para dar um gostinho de tudo isso tem muita coisa para medir pessoal eu não sei se vocês têm essa noção que quimicamente tem um monte de coisa para medir um monte de nutriente de elemento químico capacidade de troca de cátions com utilidade elétrica em áreas de contaminação elementos potencialmente tóxicos na parte física a parte de estrutura de solo a parte de porosidade temperatura de água de resistência à penetração e na parte biológica desde o carbono total às frações de carbono aos organismos grandes que nós chamamos de macrofauna aos organismos médio mesofauna e também ao universo incrível que a biologia molecular nos permite tem nos permitido ano a ano avançando as técnicas de fazer o DNA do solo e o próprio RNA para entender exatamente quem está ali e o que cada um está fazendo então tem um avanço tremendo na parte de solo entendimento aqui do que nós chamamos de microbioma do solo que é todos os organismos e as suas funções no solo como é que nós manejamos e também só um flash como é que nós manejamos saúde de solo tem quatro princípios básicos que se aplicam em quase tudo o primeiro é reduzir perturbação isso é óbvio reduzir perturbação significa se nós pudermos mexer pouco com o solo é o ideal revolvimento de solo é terrível pensando em conservação de solo isso só do ponto de vista físico químico temos que balancear os elementos ora está muito ácido ora eventualmente o nordeste tem problemas de alcalinidade salinização então tem que tentar minimizar essa perturbação química e biológica também e aqui um exemplo muito comum estamos dando vários exemplos do nordeste hoje até para deixar o Gonçalo feliz o cara é baiano então tem que deixar trazer exemplos para ele ficar feliz está aqui o André também representando a região o que é um distúrbio biológico por exemplo na área de Caatinga é muito comum ver um sobre pastoreio da Caatinga que tem levado a cenários muito graves de desertificação eu vou dar um exemplo no final vou mostrar um exemplo o que acontece em tirar o animal da jogada só para vocês terem uma noção do potencial de resiliência desse bioma quando a gente faz um manejo um pouquinho melhor do que é feito atualmente por várias questões e não vamos entrar nesse mérito pessoal diversificar a biologia do solo é fundamental e uma das formas de fazer isso é através da diversificação acima do solo então por isso tem toda essa questão com a monocultura e tal é porque realmente quando nós conseguimos implantar mais espécies o material que entra no solo é mais diversificado e nós conseguimos recrutar um monte de organismos diferentes e esses organismos diferentes tem funções diferentes e é isso que nos dá aquela segurança da multifuncionalidade do solo então sempre que possível essa é a estratégia manter plantas vivas crescendo o ano todo quando possível isso é o ideal porque a planta viva funciona como uma eu costumo fazer uma analogia com uma bomba uma bombinha aquelas que puxam a água do poço ela está sempre ligada porque ela está capturando o CO2 está convertendo em compostos orgânicos e parte disso está sendo exudado no sistema radicular tem um número médio o Gonçalo pode confirmar ou não esse número depois que cerca de 30% do que as plantas assimilam no CO2 elas exudam ao longo do ciclo na forma de poli-sacaríbios diversos então nós estamos começando a estudar Gonçalo aqui esses exudatos e qual é o potencial deles de sequestrar carbono então é uma bomba ligada captando capturando a atmosfera e jogando pro sol e recrutando organismo e mantendo aqui os organismos vivos porque é fonte de alimento e quando não dá para ter a planta viva nós desligamos a bomba para de capturar CO2 mas aí nós temos que no mínimo cobrir esse solo e deixar biomassa cobrindo o solo protegendo e sendo decomposta para manter parte dessa biodiversidade ativa com o alimento o que não pode é ter um intervalo sem entrada de carbono no sistema esse é o pior dos cenários então esses quatro princípios teria muita coisa para falar aqui também mas eles nos ajudam a entender o que que regula um solo mais ou menos saudável cada um usa no contexto que quiser e a planta esse slide eu acho muito legal porque ela é a chave do processo e o solo talvez seja o cofre viu sem a planta nada funciona a planta que captura o CO2 ela que converte em biomassa e depois os organismos atuam na mediação de transformar essa biomassa em carbono do solo um carbono estabilizado no solo e esse carbono ele é fundamental para a saúde do solo porque ele tem uma interface direta com a parte química física e biológica o carbono retém nutrientes ele retém água ele é o alimento para a biologia e daria para ele entrar um monte de coisa aqui então a palavra chave aqui é intensificação mas também diversificação ter planta no sistema ter planta no sistema e se possível mais de uma ao mesmo tempo porque aqui está o grande segredinho da coisa e aí tem uma série de plantas de cobertura que nós chamamos cover crops em inglês que nos ajudam a fazer esses cultivos no período entre as plantas principais pensando em soja em milho talvez na reforma do canavial usava planta de cobertura talvez na entrelinha de uma cultura de ciclo mais longo como a gás e o sal usava uma planta na entrelinha para manter o solo coberto e sequestrando carbono e recrutando organismos então tem uma série de benefícios e no Brasil nós temos mais 50 60 espécies potencialmente utilizáveis ano passado nós produzimos esse ebook e umas cópias físicas também foi o segundo ebook com o maior número de download da USP do ano passado que é um livro prático é duas páginas por planta de cobertura é para produtor para técnico conhecer as plantas então está gratuito aqui aqueles que tiverem maior interesse façam download só ficou atrás de um livro de metodologia científica aí não tem como competir mesmo porque todo aluno faz o download mas assim ficamos bem felizes publicamos aqui no grupo vinte e tantos artigos científicos ano passado mas nenhum chegou perto da repercussão desse livro então veja a importância de fazer um material mais técnico também né para você difundir um pouco mais o conhecimento esse é um outro exemplo que eu gosto de mostrar que é o seguinte pessoal isso é uma área experimental no Mato Grosso da Fundação MT que mostra um tratamento já com acho que estava sete anos aqui que usa braquiária depois da soja como uma planta de cobertura de proteção e aqui do lado uma parcela de soja nada a soja pousiu né não tem outra planta olha a diferença de produtividade média isso é num ano aí na safra 14, 15 é um ano emblemático deu uma seca bastante importante no cerrado olha a diferença de produtividade simplesmente o dobro aonde você tem uma planta um histórico de uma planta de cobertura e aí quando nós olhamos os dados de solo nós vemos que quimicamente está muito parecida essa área em termos de acidez é igual fósforo que é um elemento limitante é praticamente igual agora olha a matéria orgânica já está praticamente dobrando o valor aqui ou tem uma relação aqui de 30 para 40 vai não está dobrando mas está aumentando esse teor de carbono agora nós fizemos nós não os colegas lá fizeram uma avaliação de duas enzimas que dão uma ideia de atividade do solo então uma enzima chamada beta-glicosidase do ciclo do carbono nós usamos muito essa enzima para a saúde do solo e a riosulfatase ciclo do enxofre olha a diferença gritante aqui então saiu de 230 para 64 220 para 28 4 e 8 vezes mais então enquanto o carbono não quimicamente estava igual carbono não dobrou aumentou um pouco mas não dobrou mas biologicamente os organismos estão dando um indicativo claro e direto esse solo por favor me perdoe deixa eu repetir isso aqui é muito importante quer dizer quando você analisa diretamente essas duas enzimas a atividade delas você tem uma relação direta da saúde do solo perfeito sim são considerados grandes indicadores de saúde do solo a própria Embrapa tem feito um trabalho importante de disseminação de botar essas duas enzimas em rotina a laboratória de rotina já tem vários laboratórios do país eu tenho uma interação muito grande aqui com essa pesquisadora da Mendes que é a IE da Mendes estamos um spoiler para vocês estamos editorando o primeiro livro de saúde do solo do país pela sociedade americana de ciência do solo deve sair no final desse ano e aí sim Gonçalo essas duas enzimas estão em todos os nossos trabalhos porque elas dão uma resposta muito mais rápida quer dizer você poderia fazer em princípio um testezinho de Elisa tipo esse de você pegar o solo ver se ele está fecundo cara uma hora talvez até amanhã Gonçalo nós podemos investir alguns minutos para falar sobre isso vamos fazer eu estou montando um outro spoiler tem um projeto aqui em andamento de fazer um kit de campo já está pronto praticamente para fazer um monte de avaliação no campo e essa parte biológica nós estamos usando ainda uma ideia de água oxigenada e tal de efervescência para fazer no campo mas se tivesse algum kitzinho para fazer enzima seria espetacular tem que ser Maurício o cara vai com aquele kit exatamente igual de gravidez integra isso aí faz uma coisa hoje em dia que é tranquilo o cara vai no campo então nós precisamos de gente dessa área para nos ajudar a montar porque hoje nós compramos os kits de um insumo como é que chama o substrato substrato e tal fizemos em laboratório e tal mas a ideia se possível avançar para o campo e realmente são indicadores muito muito importantes tem outras enzimas fosfatase ácida que também nós usamos nitrogênio urease mas essas duas são as principais dão uma ideia de manejo a longo prazo então aqui só para voltar alguém me chamou fui eu eu tenho mais uma pergunta se eu olho aqui se eu tenho quase 12 14 gramas por quilo mais de matéria orgânica isso também é um bom indicador que tenho mais vida no solo mais micro-organismos mais macro-organismos que interagem com as plantas com o solo e deixam eles encontram alimento sim não tenha dúvida só que nessa avaliação não foi feita uma avaliação dos organismos mas sim da atividade dos organismos por meio dessas enzimas então é uma métrica indireta para dizer assim existe mais organismo e mais do que mais organismo tem organismos ativos porque a enzima dá uma ideia da atividade elas soltam essa enzima excretam enzimas extracelulares soltam para degradar a molécula e daí absorvem para o elemento o carbono o enxofre o fóssil e assim por diante então sim é esse o contexto mesmo do Cláudio deixa eu avançar aqui porque já deu uma hora aqui Gonçalo eu teria três estudos de caso bem rápido para mostrar para vocês aqui então vou mandar bala manda bala manda bala com certeza então tenho dois relacionados com bioenergia com cana e tal e um depois com para agradar o Gonçalo e o André sobre o Nordeste então a primeira o primeiro estudo de caso foi até tema da minha tese de doutorado eu fiz ela comecei em 13 então o Gonçalo vai lembrar melhor do que eu que havia uma perspectiva de expansão de alho de cana muito grande no país isso por alguns motivos não se confirmou tanto avançou a área mas não é tão expressivo mas se tem um lugar que vai avançar a área de cana esse lugar é sobre áreas de pastagem que deveria ser o caminho mais racional de expansão de área de cana e aí a pergunta era simples expansão de cana sobre pastagem é uma estratégia sustentável ou uma estratégia do ponto de vista de solo que degrada mais o solo como o senso comum de vez em quando fala ou não essa era a pergunta científica aí nós avaliamos uma série de áreas nessas três localidades para pegar um transepto desde quase a divisa com o Paraná essa fronteira até uma área aqui bem conhecida por ter cana em Valparaíso e até uma área de abertura de cana em Goiás já está aí e aí fizemos cada local nós tinha área de vegetação como referência área de cana que foi transformada a partir de uma área de pasto que teve essa mudança de uso da Terra então aplicamos um esquema amostral que é relaxamento complexo para medir um monte de coisas um raio X na parte química física e biológica e aí assim olha o tanto de avaliações que nós fizemos para tentar responder essa pergunta saiu óbvio várias teses aqui e trabalhos científicos então químicos físicos e biológicos muitos artigos acho que foi vinte e tantos artigos já publicados explorando os mecanismos individuais químicos físicos biológicos carbono predição aqui em modelos e tal eu não sei até não testei o excitativo porque o ResearchGate tirou os projetos recentemente eu tinha feito dois projetos para colocar todos os artigos lá de algumas linhas não sei se está ativo ainda mas enfim se alguém quiser eu posso mandar os artigos e não vou falar obviamente de todos mas sintetizar em um slide aqui dois na verdade que de tudo que nós avaliamos misturando química física biologia esse índice de saúde do solo mostrou esse cenário pessoal a vegetação nativa tem uma uma saúde melhor óbvio mas tem perturbação também pastagem há uma degradação são áreas mais degradadas e a cana de açúcar nessa média ela ficou ou igual ou inclusive melhor do que as áreas de pastagem então aquela hipótese inicial dizendo que cana de grado opa depende né tem que ter muito cuidado com as palavras porque depende de uma referência se você desmatar para implantar um canavial você tem um impacto deletério negativo óbvio agora se você tem uma área de pastagem eventualmente pouco produtiva com um grau de degradação avançado por que não né avançar com uma com uma com uma com uma de que traz tantos benefícios como a cana de açúcar que vocês estudam melhor que ninguém e aonde que está essas vantagens óbvio está na parte química né porque quimicamente você numa área de cana você melhora o solo aonde que o produtor poderia investir para melhorar a saúde do solo da cana mais ainda física e biologia que é dois gargalos importantes hoje muita compactação também dou aula desse assunto assim tem um monte de dados muito legais para ver e a parte biológica naquela ideia de que a cana é uma monocultura e de semiperene como que nós podemos aumentar essa diversidade é na renovação é com bioinsumo é com inoculação então hoje tem várias estratégias para isso também então nos dá uma ideia de uma visão geral e também os pontos críticos para nós atacarmos aqui em termos de manejo do solo avançamos com esse trabalho para uma escala de sustentabilidade publicamos esse artigo essa revista é boa né fazenda de impacto 17 dizendo o seguinte olha será que expansão de cana é uma estratégia sustentável de fato aí além dessa parte de solos avaliamos também uma questão socioeconômica avaliamos os dois setores pecuária contra cana e aí nós vimos empregabilidade dos dois setores escolaridade dos dos empregados do setor equidade de gênero salário médio renda é adivinda de um hectare de cada de cada de cada setor né da pecuária e da e da cana e aí calculamos um índice de sustentabilidade aqui que não está expressa aqui mas mostrou assim nesse índice que cana teria um incremento de 78% em relação à área de pasto né nessas regiões do centro-sul do país então foi algo bem legal um artigo bacana que nós entre aspas fechamos a nossa linha de de pesquisa por hora nesse assunto um outro exemplo bem rápido não sei se essa barrinha está escondendo aqui em cima está escondendo não então dá pra ver estudo dois aí que é manejo de palha de cana que era o etanol 2G toda a história o projeto começou em 14 Gonçalo também acompanhou muito isso e agora deve voltar com força essa ideia do etanol celulósico então a nossa ideia aqui foi fazer um projeto pra estudar essa remoção de palha no CRP lá no antigo CTBE que o Gonçalo conhece tanto dentro agora do LNBR também tinha um projeto espelhado né e aí no final das contas Gonçalo nós paramos de bancar os trouxas e juntamos um pouco as equipes pra entender esse processo de remoção de palha e publicamos aí mais de 35 artigos científicos em conjunto é isso que é a ciência bonita né cada um teve financiamento diferente mas depois os times se juntaram e publicamos em muitos artigos em revistas internacionais inclusive nós lideramos um número especial na revista Bioenergy Research sobre esse assunto publicamos vários trabalhos nesse número especial também pra entender a parte como é que não é custo zero você levar a palha pra indústria tem um custo ambiental um custo agronômico e é isso que nós tentamos elucidar aqui e aí enfim tem um monte de estudo aqui não vou entrar em detalhes um dos estudos que publicamos em 21 foi juntando 12 áreas pra avaliar a saúde do solo então aqui as cores indicam quanto mais vermelho maior a taxa de remoção de palha total removal moderate removal e no removal e aqui é no low removal high removal e total removal então são experimentos relativamente curtos de 2 a 4 anos alguns não foram significativos mas em geral mostram uma tendência de escadinha né quanto mais tu remove a biomassa mais impacto negativo você tem no campo isso é óbvio tem que achar o equilíbrio aqui e nós achamos esse equilíbrio o equilíbrio é mais ou menos 7 toneladas de palha que deveria ficar no campo considerando que áreas produzem 20 15 toneladas de palha você tem uma margem confortável pra remover alimentar a indústria e ao mesmo tempo não perder não jogar contra no campo prejudicar em termos de produtividade e também o balanço de carbono em si nós temos um último trabalho um último trabalho na agulha prestes a submeter que nós fizemos o LCA então dizendo olha qual é a viabilidade de produzir etanol celulósico considerando perda perda no estoque de carbono do solo pela remoção de palha até hoje não tem esse trabalho então tá assim via finais de submissão o doutor Ricardo Bordonal é o líder do artigo e tal vamos almejar uma revista assim cientificamente bastante relevante há uma correlação aqui desses índices com a produtividade cana e a relação é positiva e significativa quanto maior a saúde do solo maior a produtividade dentre os elementos os componentes física do solo é o que mais impacta você remover a palha você deixa o solo muito suscetível a gota de chuva a erosão e a compactação isso tem um efeito direto em produtividade do canavial então muito cuidado tem que ter parcimônia nesse assunto também importante ter a pesquisa botar os dois lados da moeda e para mim acabar aqui a minha fala um estudo três é desertificação no Nordeste esse é um assunto muito relevante estamos na década da restauração de ecossistemas combate a desertificação é uma agenda importante global e o Brasil tem a zona nós chamamos de drylands né a zona de terras secas mais populosa do mundo então olha a relevância que nós temos no contexto global não temos a maior área mas temos a área mais populosa do mundo com eminente ameaça de desertificação então deixa eu ficar aqui nesse contexto acho que você sabe né o Brasil tem quatro núcleos de desertificação assim registrados reconhecidos pelas Nações Unidas um deles é em Iralçuba que eu tive a oportunidade de conhecer no passado no Ceará outro núcleo muito avançado a desertificação aqui um outro núcleo é no no Piauí chama Jibués também avançado um outro é aqui em Pernambuco que é o Cabrobó e aqui na Paraíba Rio Grande do Norte tem o Ceridó e o Cariri que fazem divisa aqui né e é um núcleo importante também então começamos a estudar existe uma iniciativa um grupo de pesquisadores do Nordeste liderado por pelas várias instituições de lá e eu tenho o prazer de participar desse grupo como como alguém responsável por essa questão de saúde do solo né os colegas são mais da microbiologia e e aí estamos começando uma grande iniciativa tem esse doutorando meu o Ian o Antônio Ian Lima que que está com seu doutorado nesses quatro núcleos de desertificação mas no mestrado dele ele estudou esse núcleo aqui de Iraussuba em específico e aqui eu gostaria de mostrar essas fotos pra vocês pra ver que coisa maluca nesse núcleo vinte anos atrás um professor resolveu cercar algumas áreas cercar parcelas de cinquenta por cinquenta excluir o animal excluir a cabra o bode o jumento a vaquinha que está por lá o cavalo de consumir essa vegetação de forma assim sem controle nenhum então veja são áreas lado a lado essa a caatinga nativa protegida essa é uma área com avançado grau de desertificação aonde no verão desculpa verão e inverno não bate bem na estação de chuva do nordeste que passou agora está passando ela tem uma vegetação que consegue se recuperar pelo banco de semente mas vem os animais e acaba porque é a única fonte de alimento e aí esse professor vinte anos atrás resolveu cercar e olha que impressionante só tem essa foto aqui tem dezenas outras olha a recuperação da caatinga sem fazer nenhum tipo de manejo simplesmente uma restauração natural espontânea nós chamamos de passiva não tem nada de ativo só evitar preservar do agente causador da degradação que é o sobrepastejo então se vocês olharem aqui bom aqui avaliamos na época chuvosa e seca mas eu vou passar esse slide para esse aqui que eu acho que sintetizou perdão para esse aqui que sintetiza assim os resultados você tem uma caatinga natural S1 e S2 é as épocas do ano você tem um índice de saúde do solo de 80 70 a 80 nessa área degradada ele baixa para 40 e na área que foi apenas cercada ele volta estatisticamente aos mesmos níveis da caatinga natural com 20 anos pessoal 20 anos de restauração então isso nos abre os olhos nos dá alguns insights importantes primeiro que o bioma é muito resiliente segundo que organismos do solo podem se manter numa condição de dormência meio paradinhos quando tiver condições eles recolonizam e volto e a mesma coisa com banco de semente como é que é o nome da planta que principal é alguma coisa preta maria preta alguma coisa que é a planta que mais coloniza mas tem um banco de semente de outras espécies também então isso nos abre esses esses insights e aí simplesmente fechar a caatinga também não é uma opção viável porque tem tem a pessoa que vive lá que depende daquilo então em outro tese doutorado agora num outro projeto nós estamos estudando sistemas integrados na caatinga que é o seguinte ao invés de você deixar que o animal circule em toda a área nós preservamos parte da caatinga nativa e em parte dela nós tentamos produzir pasto né na época chuvosa para aquele momento e para estocar para a época seca então em parceria com a Embrapa semiárido com a Embrapa caprinos e ovinos lá em Sobral e a Embrapa semiárido em Petrolina acabamos de fazer uma coleta de solo bastante importante na região e temos e vamos avançar um pouco o entendimento desses sistemas alternativos também bom tudo isso visando de alguma forma contribuir nessa questão de assim parar um pouco com esse avanço de desertificação nesses quatro núcleos que nós vamos avaliar em cada local tem uma estratégia aqui é exclusão olha a área cercada aqui atrás dá para ver né nessa fotinha aqui então nessa área exclusão nos outros lugares não vou lembrar de cor mas é plantas de cobertura por exemplo de jiboés é um sistema mais integrado no seridó e assim por diante então nós vamos avaliar também nos núcleos desses senados enfim pessoal acho que com isso eu chego ao último slide dizendo o seguinte que saúde do solo é extremamente complexa nós vimos rapidamente isso é um conceito complexo é amplo é demanda de umas ações coordenadas de paciência também e de planejamento a longo prazo né é diferente de você na nossa área botar um adubo lá e melhorar a fertilidade porque aqui depende não só de insumo depende de processo processo demora acontecer são processos biológicos então você tem que ir acumulando carbono você pode acelerar com insumos mas é um processo que depende aí de um bom planejamento e nós temos que entrar nesse ciclo virtuoso o ciclo virtuoso é o seguinte uma vez que você tem um solo mais saudável ele vai produzir mais segurança alimentar vai produzir mais bioenergia mais fibra enfim se ele produz mais que hoje a moeda do produtor é essa ele vende a fibra vende a cana vende o soja o milho vende a palma vende a gave ele vai ter uma renda maior né óbvio se ele tem uma renda maior produtor capitalizado é o melhor amigo do seu patrimônio então ele vai reinvestir naturalmente no seu patrimônio que é o solo que é o sistema de produção e aí a tendência de você manter esse solo cada vez melhor você entra num ciclo virtuoso de manter esse cenário positivo o inverso é verdadeiro o solo degradado produz menos menos dinheiro menos investimento e assim vai e o que eu vejo vislumbro para o futuro hoje a fonte de renda está aqui na produção o que eu vislumbro para o futuro é outras moedas algumas mais tangíveis como o carbono que já estão mais avançados outra questão é não o crédito de carbono mas trabalhar num cenário de pegada de carbono e agregar valor a produto né então você ter um produto com não com offset né trabalhar no inset trabalhar com redução de emissão e aí você tem um produto com um nicho de mercado diferenciado e isso já tem ocorrido em vários setores no cacau no leite no café e agora no grão entrando tem várias iniciativas prontas para serem lançadas e num futuro próximo já em Montreal agora já se discutiu créditos de biodiversidade ou serviços de pagamento por biodiversidades água vem nessa mesma esteira de PSA pagamento de serviços ambientais e assim por diante coloco tracejado porque são coisas de agora para o futuro né que vão ocorrer e então acho que nós temos assim um cenário bastante promissor encorajador e otimista dentro dessas agendas aí no futuro próximo pessoal obrigado pela atenção de todos tá aí meu contato meu e-mail deixei em árabe também aí Gonçalo muito obrigado porque eu fiz uma apresentação similar no Marrocos e assim pelo menos alguma palavra conferir ver se era realmente isso um nativo e o sério que era então fica o meu agradecimento a vocês daí pela atenção e história de todos Maurício sensacional sensacional valeu a pena esperar a sua vinda aqui no no seminário rapaz a gente tem um compromisso agora com o Hudson aqui da elétrica para falar de salão de combustível senão eu ia continuar explorando olha sensacional inclusive eu ia comentar com você que eu vi agora eu voltei agora né de uma de uma de uma estadia aí no sertão rapaz eu vi uma área abandonada que tinha sido pastagem de bode e do lado uma área abandonada que era sisal no passado rapaz aqui era sisal no passado tinha voltado Maurício a uma floresta a uma catinga a catinga alta a que tinha sido pasto pastejado por bode cabra rapaz não tinha nada dez anos depois continuava exatamente como você colocou e eu vi a força do sisal né em digamos assim recatingar sim uma coisa eu vou mandar vou botar esse vídeo manda essas fotos pelo amor de Deus vou lhe mandar vou lhe mandar meu irmão Maurício sensacional e mais feliz ainda que a gente tá junto nesses programas todos né tô vendo aqui o time é é por André aqui do lado a Cláudia que também tem feito um trabalho incrível aí social os meninos a Carol que tava lá agora fora o pessoal aí que tá com a câmera fechada mas tamo junto meu irmão tamo junto até muito obrigado tamo junto até amanhã na realidade Leonardo se você tem tempo eu mando a mão aqui Gonçalo senão eu não vou a gente não vai conseguir se eu fizer o seguinte ó eu vou deixar vocês aqui eu e André vamos ter que ir pra essa reunião eu vou manter aí a sessão aberta pra vocês continuarem Maurício forte abraço meu irmão muito obrigado Gonçalo pelo convite até amanhã nos vemos aqui até amanhã amanhã eu tenho um cara aí aplaudindo não sei se você conhece um abração meu irmão um abraço tchau pessoal Leonardo the recording has stopped tá boa tarde tudo bom obrigado pela participação você consegue me ouvir bem? ouço bem beleza obrigado quero ter espaço também só ia fazer duas perguntinhas mais rápidas porque eu fiquei na dúvida durante a participação mas como que foi o método pra vocês identificarem as enzimas do solo vocês comentaram que vocês identificaram a beta-glicosidase tem uma outra segunda acho que pode bom separar as perguntas isso o método Leonardo tanto a beta-glicosidase como a rilcefatase a fosfatase ácida tem metodologias bem estabelecidas aqui no laboratório de microbiologia tem um sumo e tal que você coloca em contato com uma líquota de solo e depois você faz a avaliação por colorimetria então não vou te passar os detalhes agora posso te mandar mandar o método em si mas facilmente você vai encontrar bota a beta-glicosidase do solo vai ter um método disponível pra avaliação como eu disse são métodos que estão sendo transferidos agora da pesquisa pura pra rotina também então o produtor principalmente do Cerrado já tem acesso a uma série de laboratórios onde ele consegue mandar a amostra da lavoura dele e recebe o laudo em casa perfeito não era mais duro que você comentou uma hora sobre RNA então até perguntar se você faria tudo mais global mas eu entendi que é mais localizado que essas proteínas desculpa Leonardo quando eu falei em RNA bom essas enzimas são indicadores mais simples os anos de forma assim desenfreada tem uma série de estudos um pouco mais complexos que daí se extrai o DNA e alguns o RNA o RNA é mais é mais difícil de você preservar ele então normalmente se trabalha mais com o DNA do solo pra entender assim os grupos e tal de organismos que tem até seguir o sequenciamento faz sentido a segunda pergunta mais era a curiosidade se vocês chegaram a trabalhar com algum grupo ou algum local que era de agrofloresta e fizeram esse comparativo com outras áreas sim nós temos um projeto financiado pela ESP e pela Shell combustível que nós avaliamos eu sou o PI desse projeto é um do tamanho de um temático e é em escala nacional então o foco o nome do projeto é o apelido é Ag4C de sistemas agrícolas integrados para carbono né então o foco é entender o potencial desses sistemas integrados de carbono melhoria de saúde do solo e tal e aí agrofloresta é um tipo de sistema integrado tem outro que é o silvopastorio outro que é a integração lavoura pecuária floresta e aí nós hoje estamos com 50 locais no país entre áreas experimentais e áreas de produtores em cada local e tem alguns acho que deve ter mais de 40 estudantes vinculados tem 16 pesquisadores e 40 estudantes está mais de 50 pessoas na equipe é em cada local a gente tem os vários tratamentos por exemplo a floresta nativa a pastagem solteira ou agricultura solteira e um ou mais sistemas integrados seja uma agrofloresta um silvopastorio ou uma integração mais complexa que é silva agro silvopastorio então ou lavoura pecuária floresta então sim estamos avaliando e o projeto está com fechando o segundo ano agora é um total de cinco muita coisa feita no campo mas ainda já temos uma boa perspectiva do potencial vai sair alguns estudos agora alguns artigos mas ainda estamos em meio do processo para entender esse potencial tanto nos diferentes biomas do país eu comentei que o estudante meu acabou de voltar do semiárido avaliando sistemas integrados lá que é parte desse projeto também então não vou estamos avaliando mas não vou conseguir te dar uns números agora não, tranquilo eu fico bem curioso de novo obrigado aí pela participação imagina bom pessoal mais alguma questão então ok Tchau, tchau.